Eu vou enrolar esse balão todinho em você! E agora eu vou estourar... Será uma bomba... Ai... Ainda bem que eu já tô acabando, eu não aguentava mais! Luíli! Já acabou! Já! Eu já tô terminando tudo! Não tá não! Tô sim! Não tá! Não tá! Limpa todinho! Que eu vou tirar meu sono... Da beleza! Escutou, Luíli? Sim, sim, sim! Sim, sim! Ai, eu tô dormindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 tanta Daqui Luiz! Luiz! É seu aniversário hoje? É? Mas essas bolas todinha é pra você! Você vai se arrepender de ter me acortado do meu sono da beleza! E agora eu estou menos bonita, Luiz! E por isso, eu vou enrolar esse balão todinho e você? Eu vou, Luiz, estourar todo esse balão e você? Mas eu não fiz nada! Fez sim, Luiz! Você estourou aquele balão ali, não foi você? Não, eu juro! Foi você sim, Luiz! Não foi, acredita! E agora eu vou estourar... Será uma bomba! Outra! Mais uma bomba! Estourarei todas, Luiz! Em você! Não! Parabéns pra Luiz! Parabéns! É! Volta aqui, Luiz! Volta! Ai, 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 ai! Volta! Ai, 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 ai... Volta a Luiz aqui! Eu vou te pegar, menina, eu vou te pegar. Eu vou te pegar, menina.